Olá, pessoal! Estou aqui hoje para divulgar uma live solidária com Maurício Góes, que vai estar no canal do YouTube Casa do Músico amanhã, 8 horas da noite, para vocês curtirem essa live. Gente, o foco dessa live são as doações. As doações para Santa Casa de Chavantes e o Asilo São Vicente de Paulo. Vai estar aqui na telinha o que eles mais precisam e necessitam, tá bom? Vocês podem também estar entregando aqui na Casa do Músico, na Feel Good, e lá em Ourinhos, Espaço Pet, tá? Conto com a colaboração de vocês! Tchau! 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 Tchau!